A câmera de segurança de um prédio registrou o horário do acidente. A motociclista subia à rua 15 no setor oeste. Quando se aproximava do cruzamento com a rua 12, foi atingida em cheio por um carro. O motorista chegou a frear, mas fugiu. Outro carro se aproximou e em seguida outro motociclista que foi embora sem prestar ajuda. A vítima é Elzivânia Gomes de Oliveira, de 28 anos. Ela quebrou o fêmur e o ombro e já passou por cirurgia no Hospital de Urgências de Goiânia. As pessoas falam que ele estava mais ou menos 70 por hora. A via aqui é de 40 por hora. Aí pelas câmeras que a gente viu, as imagens mostram que ele não reduziu não. A mesma velocidade que veio lá de cima, ele passou aqui. Ultrapassou o par e atingiu ela na faixa dela. Ela estava certa. A Elzivânia trabalhava como vendedora numa loja da 44. Por causa da pandemia, perdeu o emprego e começou a trabalhar com entregas de comida. No dia do acidente, ela pegou um lanche aqui pertinho na Avenida T7 e já estava quase chegando no local da entrega. Ela estava no lugar certo, do lado de cá, na Rua 15, que é uma rua de duas mãos. O motorista descia a rua e invadiu o local onde a Elzivânia estava. Quem mora aqui na região garante que os acidentes por aqui são constantes. É uma região bem conhecida, o trânsito aqui também é. Então assim, todo mundo sabe que existe um par e aqui tem tanta sinalização vertical quanto horizontal. E também é obrigação de nós, condutores, parar em qualquer esquina e verificar se vem ou não outro veículo na mão contrária. Os carros estacionados atrapalham os motoristas na hora de fazer a curva. Por falar em curva, tem sempre alguém passando no espaço do outro. Imagens de câmeras de outros prédios mostram que o carro que atingiu Elzivânia estava em alta velocidade. Testemunhas contam que o motorista era um homem e parecia estar de chapéu. Aí a gente, que é justiça, a gente se puder a delegacia de trânsito começar a investigar, em vez da gente próprio estar caçando esses prédios aqui, as imagens, que a gente não tem material de zoom, para aproximar a placa, ver certinho. No hospital, Elzivânia conseguiu gravar um áudio contando como se sente. Eu só tenho aquela moto, eu não tenho emprego, estou desempregada. A minha moto acabou toda, eu não tenho seguro. Eu vivo de aluguel, pago água e energia. Não recebi auxílio do governo ainda. E não é seguro-desemprego do último serviço que eu fui mandada embora antes da epidemia, porque só tinha seis meses. Isso é muito difícil, eu não sei o que vai ser da minha vida de agora para frente. A delegacia que investiga crimes de trânsito vai usar as imagens que a família da vítima conseguiu para encontrar o motorista. Tomamos conhecimento do caso e os policiais vão a campo hoje ainda em busca de imagens do acidente, testemunhas oculares e também fazer com que essas provas não se percam devido ao prazo que temos para poder pegar imagens. Vamos apelar aqui para a família entrar em contato com a delegacia. Os nossos policiais também vão fazer isso para providenciar o mais rápido possível essa representação criminal da vítima, que é um documento imprescindível para que as investigações possam formalmente ser iniciadas e o inquérito policial instaurado. Obrigado. Obrigado.